Galera, notícia pesada de agora a pouco do jogo do Atlético Mineiro, o lateral esquerdo Guilherme Arana sofre uma entrada e se machuca e aparentemente tá fora da Copa do Mundo. O pior de tudo é que o lance aconteceu, cara, aos 94 do segundo tempo, já nos acréscimos praticamente, e ele era um dos nossos melhores laterais pra Copa do Mundo. Olha, o lance é bem forte, então se você não tiver estômago, não assista. Olha, detalhe no pé esquerdo do Arana, ele vira quase que completamente pro lado, cara, olha só isso, que bizarro, que lance pesado.